Música Bom dia meus irmãos e minhas irmãs, hoje é segunda-feira dia 4 de maio, mês mariano, estamos iniciando o mês de Maria, o mês de Nossa Senhora, em que a igreja celebra e reverencia a Santa Mãe de Deus. E nós hoje vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, em verdade, em verdade vos digo, Quem não entra pela porta no redio das ovelhas, mas sobe por outro lado, é um ladrão e salteador. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. E ele chama as suas ovelhas, uma a uma pelos seus nomes, e faz-las sair. Depois de tirar todas as que são suas, ele vai à frente delas, e as ovelhas seguem-no, porque reconhecem a sua voz. Mas um estranho jamais o seguiriam, pelo contrário, fugiriam dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhes a comparação, mas eles não compreenderam o que eles disse. Então Jesus retomou a palavra e disse, Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe prestaram a atenção. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, estará salvo. Há de entrar e sair e achará pastagem. Ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, este trecho do Evangelho de São João, capítulo 10, versículo de 1 a 10, é o trecho do Bom Pastor, que nós também meditamos na liturgia do quarto domingo da Páscoa. Esta parábola de Jesus, ela é dirigida principalmente aos fariseus, com quem Jesus mantinha algumas controvérsias por causa da sua divindade, da sua origem divina. Da fé exigida dos homens e da atitude de recusa dos fariseus a Jesus, que mantinha os dirigentes de Israel afastados de Jesus. Os fariseus são os pastores que não entraram pela porta, mas pularam pelas grades onde as ovelhas estão. Pois são ladrões e salteadores, assim como Jesus os compara. Jesus é o único pastor que entra pela porta, que é a própria porta do redio. Esta mensagem do Evangelho tem por fim, meus irmãos, de realçar a autoridade de Jesus, cuja finalidade é apenas o bem-estar das suas ovelhas, e a quem se entrega sem reserva e dá a vida por eles. A autoridade dos fariseus não é legítima, porque não se baseava numa interpretação da lei, mas esmagava o povo em vez de o libertar. Os fariseus buscavam apenas o seu próprio interesse e não o do povo. Jesus, sim, é o pastor legítimo que está preocupado com as suas ovelhas, que veio para servi-las e não para ser servido por elas. Conhece-as bem, conhece a eles, e elas conhecem a sua voz. Tem dele um conhecimento amoroso. Jesus é esse bom pastor, que não procura dominar e não exige renúncia de nossa dignidade. Jesus pede apenas que tenhamos confiança nele para chegarmos à meta final, que são as pastagens eternas. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos então agora fazer a nossa oração do dia e pedir ao Senhor a bênção, principalmente àqueles que neste período de pandemia não estão podendo estar na igreja, não estão podendo receber a Eucaristia, que o Senhor os alcance com as nossas orações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora da Assunção, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós, e convosco permaneça para sempre. Amém. Que Deus os abençoe e vos guarde. Um bom dia a todos. E que Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto